É pau, é pedra, é o fim do caminho É madeira de vento, é o mistério profundo É o queira ou não queira, é o vento ventando É o fim da madeira, é a briga, é o vão, festa da cumeira É as chuvas confundindo, é conversa ribeira As águas de março, é o fim da caniceira É o pé, é o chão, é a mastradeira Passarinho na mãe, pedra de atiradeira É uma ave no céu, é uma ave no chão É um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão É o fundo do osso, é o fim do caminho No rosto desgosto, é um corpo sozinho É um estrepe, é um creme, é uma ponte É um pinto, é um pinto, é um gato É uma ponte, é um ponte, é um peixe, é um gesto É uma barra da manhã, é a luz da manhã É o tijolo chegando, é a lenha, é o vinho É o fim da portada, é a garrafa de cana Estilha azul na estrada, é o projeto da casa É o corpo na cama, é o carro de sábio É a lama, é a lama É um passo, é uma ponte, é um saco É uma rama, é um resto de mato Na luz da manhã São as águas de março, fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É uma cobra, é um pau, é João, é José É um espírito, na mão, é um corte, no pé São as águas de março, fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É pau, é perra, é o vinho, é o resto É de topo, é um corpo, sozinho É um passo, é uma ponte, é um sábio, é uma rama É um belo horizonte, é uma febre de sã São as águas de março, fechando o verão É a promessa de vida no teu coração São as águas de março, fechando o verão É a promessa de vida no teu coração São as águas de março, fechando o verão